E pensando em empreendedorismo e também na constante evolução do mercado e na prosperidade dos negócios, nós fomos a uma universidade para pegar algumas dicas de empreendedorismo com o professor Wallace Milles. Então você que está querendo abrir um negócio ou você que já tem, mas gostaria de receber algumas dicas, fique ligado nessa próxima matéria. O Wallace, como é que a gente pode definir uma pessoa empreendedora? Há um conjunto de características comportamentais que dizem respeito à figura do empreendedor. É sempre um grande mistério por que algumas pessoas assumem esses desafios, correm riscos calculados, têm esse otimismo de levar à frente empreendimentos, que sonham, que enfrentam toda sorte de incertezas, que desafiam o mercado, que apostam no otimismo. Essas pessoas, em geral, elas têm uma capacidade de planejamento, têm uma capacidade de otimizar recursos, mas também são sempre pessoas muito sedutoras, porque elas têm que convencer a família a envolver-se naquele esforço, têm que convencer financiadores, fornecedores, prestadores de serviços, e depois ainda têm que dominar o mercado. Então, toda a característica de comportamental do empreendedor é uma característica muito voltada para o desafio. E se você pudesse dar um conselho para quem está em casa nos assistindo, que ficou empolgado com a nossa conversa, que gostaria de abrir um negócio, que se acha uma pessoa empreendedora, mas que ainda está no começo da carreira. Que tipo de conselho ou quais as dicas que você daria? Primeiro, tem que estudar muito, tem que estudar, porque para estar no mercado, para ser empreendedor, é preciso inteligência competitiva, é preciso ter capacidade de ler os dados do mercado, para isso tem que ter uma formação, é preciso transformar esses dados em informação, em conhecimento, construir estratégias de negócio, e transformar isso em plano gerencial, fazer acontecer. Tudo isso é necessário uma preparação, é necessário estudo, é necessário uma formação. E como eu falei para vocês, toda semana vai ter dicas aqui sobre marketing, sobre empreendedorismo, sobre várias dicas para você começar o seu negócio. E na semana que vem, eu vou convidar, já vou fazer o convite aqui para o Wallace, para ele estar de novo com a gente no Destaque Empresarial, e para falar sobre o mercado de varejo, que também está em alta. Na verdade, sempre esteve, eu acho que as estratégias que está tornando cada vez mais visíveis. Perfeito, e aí eu posso antecipar uma novidade, que é no final de março, o curso de marketing junto com a Diageu vai lançar um curso de marketing de varejo, para atender todo o segmento de bares e restaurantes. Isso é uma boa novidade para vocês. Então não perca o programa da semana que vem, que está imperdível, novidades quentinhas e muitas dicas para você, que quer saber tudo e conhecer um pouco mais sobre o mercado de varejo no Espírito Santo e também no Brasil. Obrigada, Wallace, e até semana que vem com as dicas de marketing. E como diz Flávio Augusto, o empresário de sucesso não deixa a vida te levar, leve a vida para onde você deseja. Obrigado.